Para participar dos torneios leiteiros, tratadores se dedicam para o sucesso durante a competição. Foi uma competição acirrada. O torneio leiteiro da Expo Bacia 2021 contou com a participação de produtores de vários municípios. É durante os dias de prova que os tratadores se dedicam ainda mais para alcançar os melhores resultados. O torneio aqui a turma leva a sério, prepara a vaca. E você é um técnico de torneio, é um profissional. O que você faz? Você roda muito o torneio, né? É, Eduardo. É uma preparação de uma vaca para vir para um torneio hoje. A gente pega ela 60 dias antes, dá muito trabalho, envolve a família, filhos, esposa, lá em casa. E vem para aqui para a festa em batalha. Eu, como tratador, já que nem eu falo em outras reportagens, já vou ao estado de Sergipe, tratar a vaca dos amigos, já estou indo ao estado da Bahia. E logo, logo tenho certeza que no estado de Pernambuco e outros aí. Qual o segredo para ganhar um torneio? Como esse, sim. O segredo é uma genética boa, ter um animal bom, você ter um bom piloto, que a gente chama para conduzir aquele animal, uma ração de qualidade. E dedicação, o principal é dedicação. Se você dedicar, digo a você, Edivaldo, com certeza, Claudio Devam Medeiro faz por amor. Faço porque gosto, vem da raiz do meu pai, o saudoso Pedro Medeiro, que era uma das melhores genéticas que tinha em Alagoas. Eu herdei isso dele, quero dar continuidade, uma coisa que eu faço por amor. Eu digo a você, eu estou aqui em batalha, mas passo cinco dias aqui sem ligar para minha esposa. Ela ligou para mim, eu fiz, esqueceu da esposa, eu disse a você, minha filha. Quando eu estou envolvido, não tornei com uma vaca, eu esqueço do mundo, só sei o que é uma vaca no torneio leiteiro. Apesar da competição, o Claudio Devam explica que a união entre os produtores é o essencial para a festa. Agora é uma competição gostosa, né, Claudio Devam? A gente está vendo aqui São Novilhas, o pessoal está produzindo muito ali, 35 quilos, tem vaca aí com mais de 50 quilos, né? É, exatamente, porque assim, varia, né? Uma vaca hoje estão aqui produzindo acima de 50 quilos de leite, uma novilha acima de 30, 35, 40. Agora o mais importante que é tudo da agricultura familiar. Eu falei e continuo falando, batendo. A união faz a força e a gente são unidos através das cooperativas que dão apoio, das associações que vêm. Eu sou hoje de uma associação de jacaré dos homens, onde sou produtor, agricultor familiar, sou sócio da CPLA, que é uma cooperativa que sempre ajuda. Tenho que também agradecer a ele, ao presidente Ademar, que está sempre dando apoio a gente, como a Copaz, que está aqui do outro lado. São duas cooperativas muito importantes. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!